Bora pra nossa lista de top 10 games de 2022. Aqui tá a nossa lista dos games queridinhos que a gente mais curtiu jogar aqui nesse ano. Bom, então vamos lá direto pra lista, já começando pelo décimo lugar, que ficou aqui As Dusk Falls. E eu confesso pra vocês que é aquele game que a gente desenhou lá no início, porque ele tem um visual esquisito, né? O pessoal do canal chamou esse game de o game do PowerPoint, né? Mas a história faz valer o tempo investido aqui no game. Sem contar que a gente jogou multiplayer local e online com a galera aqui do canal e foi sensacional a experiência. E no ano ficou The Devil in Me. E a gente adora esse estilo aqui de game, essa franquia de terror é uma das nossas favoritas. E mesmo ter uma jogabilidade ali mais limitada, assim, deu pra gente se divertir muito com essa história ali de serial killer, manequins ali. E essa pegada de jogos mortais, assim, nos encantou demais. Bora lá então pro oitavo lugar, que ficou aqui o game V-Rise. E eu adoro games de sobrevivência e os elementos de crafting aqui, o sistema de progressão do V-Rise, pra mim funcionaram muito bem. A temática de vampiros e a necessidade de upar ali o nosso castelo faz tranquilamente eu passar ali 10 horas jogando direto esse game. Em sétimo lugar ficou o Polêmico Stray. E esse aqui é o famoso game do gato ali, que ficou muito polêmico aqui por ter concorrido ao Gore desse ano. Mas é inegável que esse jogo aqui é muito bom, ele tem alguns quesitos ótimos. Ele é um game muito bonito ali, com uma história bem intrigante ali. E a gente curtiu demais explorar ali cada canto desse game. Sem contar ali também que a equipe foi muito corajosa ali de colocar o gato como a figura central aqui do game da história. Bora lá então pro sexto lugar, que é o game Gotham Knights. Que é um game que ficou bem marcado ali pela polêmica dos 30 e 60 FPS. Mas ele traz aqui um visual sensacional e uma gameplay que é muito divertida ele explorando Gotham City. A história ela é bem interessante e mesmo assim ó, vou dizendo pra vocês né, sendo um game repetitivo em alguns momentos, ainda assim é um ótimo game. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. A gente tem assim várias redes sociais, elas estão todas aqui, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Eu quero lembrar vocês também de dar like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo aqui pro canal. E convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Blog Nerd. E com isso vocês tem acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. Em quinto lugar, a gente escolheu o Gran Turismo 7. Esse aqui é um dos melhores games de corrida assim dos últimos anos. E finalmente a gente teve um Gran Turismo aqui pra retomar ali a glória ali do passado da franquia. A gente curtiu demais aqui esse game, a jogabilidade é espetacular. Tem um ótimo sistema de progressão ali, um trabalho excelente ali, tanto nos gráficos e design de áudio. Aí em quarto lugar, o game The Query. Que com certeza é um dos games com a história mais divertida desse ano. Mesmo ali tendo uma jogabilidade mais limitada, a ambientação naquele acampamento de férias, naquela pegada slasher ali. Todo mundo morrendo, olha, já nos pegou desde o começo. E a gente gostou tanto do game que acabou zerando mais de uma vez em live aqui no canal. Em terceiro lugar, fica um jogo que é um amorzinho nos nossos corações, que é o Horizon Forbidden West. Tá aqui um game que poderia tranquilamente também ter levado o prêmio do ano ali no Gore. Ele é um dos games mais bonitos que tem aqui nessa geração. E apesar dele não revolucionar ali a franquia Horizon, ele é uma evolução absolutamente incrível de tudo que a gente já curtia desse universo. Ele é um dos melhores games desse ano aqui em termos de jogabilidade. Além de ter uma campanha excepcional e missões secundárias são muito envolvendo. Segundo lugar então da nossa lista ficou o God of War Ragnarok. Que sem dúvidas é o game mais emocionante do ano, né? Com uma história ali muito impactante, que nos deixa ali abalados a cada missão. Vocês viram pelas lives, né? Ele poderia ter ficado em primeiro lugar nessa lista, mas não ficou ali por detalhe. A jogabilidade ela foi melhorada em todos os aspectos, se a gente comparar com relação ao game de 2018. Que olha, já era excelente, né? Agora a gente tem mecânicas novas, personagens novos pra gente controlar, um combate mais complexo e por aí vai. E o game segue tendo aquelas fights cinematográficas que pra mim só o God of War sabe fazer. E é outro game que premia quem vai em busca de missões secundárias aqui de altíssimo nível. Em primeiríssimo lugar a gente não poderia deixar de colocar o nosso amorzinho Elden Ring. Esse game aqui virou assim um amor na nossa vida. Esse game ele trouxe uma jornada de muito esforço, de muita raiva e de explosões de alegria. Eu nunca vou me esquecer ali de cada boss fight vencida. Olha, de cada caminho ali do sofrimento pra chegar na vitória. E também assim ó, o amorzinho que foi conseguir platinar esse game. Ele é um game que revolucionou o universo dos Souls Likes ali. Com um mundo aberto extremamente rico e cheio de lore. Cada cantinho assim do mapa a gente descobriu um monte de desafios novos ali. E a gente ia conhecendo os personagens com histórias diferentes. O design ali dos monstros, dos chefes aqui desse game é absolutamente impecável. E com certeza um dos melhores games dos últimos anos assim. E acabou levando aqui o prêmio de primeiríssimo lugar de game do ano aqui pro Budog Nerd. Bom galera, essa foi a nossa lista dos 10 melhores games aqui do ano de 2022. Quero saber também a opinião de vocês, pra vocês, quais os melhores games aqui desse ano. Comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês. E até a próxima!